Eu sou super cão, eu não sou bobo não Pareço um trem bala, bala de algodão Com pássaro sem asa que não sai do chão Eu sou super cão, eu não sou bobo não Se alguém pede socorro, corro pra atender Mas sempre chego tarde e eu não sei porquê Eu sou super cão, eu não sou bobo não Pareço um trem bala, bala de algodão Com pássaro sem asa que não sai do chão Eu sou super cão Ele é o super cão, eu não sou bobo não Se alguém pede socorro, corro pra atender Mas sempre chego tarde e eu não sei norco Eu sou super cão, eu não sei porquê Super cão, eu não sei se eu passo o meu exercício Vou até cada trem Eu sou só de primeiro Os outros tenham ruas agora queremos E ele é o som, ele faz E o meu show é bom Parece um monte de mal, a malatura é o meu Passado sem azar, quem não sai do chão é dançando não Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem vou saber o que eu digo preste muita atenção As cordalas culíam, pode não ser um pouco Pois eu sou suplicão O meu show é o seu percama Eu não sou bom Parece um monte不同 de mal, a malatura é o meu Passado sem azar, quem não sai do chão Eu sou o Supercão Eu não sou bom Só quero ver o seu todo Vou tentar entender Mas sempre estou de verdade E não sei porquê Ele é o Supercão Ele é o Supercão Ele é o Supercão Ele é o Supercão